Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural O Congresso Nacional analisa a medida provisória 824-2018 Que altera a Política Nacional de Irrigação Lei 12.787 de 2013 Para impedir que o agricultor perca a propriedade da área Da área individual destinada a ele em projetos públicos de irrigação No caso de desrespeitos às obrigações previstas em lei Pelo texto, o poder público não poderá retomar a área Caso o imóvel esteja hipotecado a banco oficial responsável Por financiar o agricultor irrigante no projeto público de irrigação Neste caso, a instituição financeira deverá comunicar o poder público Da existência do crédito hipotecário O objetivo da proposta, segundo o governo, é incentivar financiamentos com foco em projetos públicos de irrigação Os quais perderam, melhor dizendo, espaço por conta do receio dos bancos oficiais Em formalizar novos créditos com garantias hipotecárias Segundo a agência Câmara Notícias A MP 824 retoma uma das alterações previstas na MP 700 de 2015 Que perdeu a vigência em maio de 2016 Por não ter sido analisada no prazo por deputados e senadores A MP 700, entre outras mudanças, previa novas regras para a desapropriação por utilidade pública Atualmente, a Política Nacional de Irrigação estabelece que os projetos públicos de irrigação Podem prever a transferência de propriedade ou a cessão de áreas de uso individual De infraestruturas de uso comum e de apoio à produção a agricultores irrigantes A lei, no entanto, exige que o agricultor irrigante cumpra algumas orientações Entre as quais, o uso de técnicas adequadas de irrigação e drenagem E o pagamento em dia das parcelas relativas à aquisição da área E ao custo de implantação das infraestruturas de irrigação O descumprimento dessas medidas pela lei vigente Pode acarretar ao agricultor irrigante a suspensão do fornecimento de água E após 180 dias sem a regularização das pendências A retomada da área de uso individual destinada aos projetos públicos de irrigação A MP 824 será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores Se for aprovada, segue para discussão e votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo É bom ou não é, senhor? Hehehehe